Você é servidor E aí Danico, vamos para uma partidinha de boliche Ei, caralho! Térpico épico Que foda, velho Fred, por favor, velho Que é o cara do lindado É o cara do lindado É o cara do lindado, velho É o cara do lindado, velho Oh, seu mongol Macho o lindado, velho Estão morrendo lá, ou você é da puta? Bom, estou aqui com o Daniel do canal Arena Ox Vamos jogar agora no CS, galera Vai vir, deu uma mensagem Vai vir, deu uma mensagem Não, não, não é que você continua sobre baixo, né? Ixi Vem que eu tenho que correr Nossa, tá foda Você vai vendo, né? Só para saber Que bom, parece que o cara está com ovo na boca, mano É, eu não quis falar nada não Mas eu também estou escutando isso aí, fi Que ovo na boca Boa falar, cara Quem? Esse case é muito folgado, velho Papa, mas é eu negativo Você vai me falar merda? É de minhaça Oh, pera aí Como que fala? Como que fala? Qual que é? Tem que configurar o botão Eu acho que é o K, se eu não me engano Como é que é? Tira, Tiago Oi, 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 oi Ah, recarregando, mano Fixa 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 華 Run Essas Fixa 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 Ah, eu já dei dois. Talvez. É isso aí, o que que é? O mercenário, os três? É o tio que nós? Só apertei o metralhão da porta, aí me matou o que aí, fi? Varando, 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 meu Deus, varando. É, tô sem arma, meu. Tô só com a pistolinha. Apertei o G e joguei a arma no chão. Agora peguei. Apertei o G pra falar, ué. Tem 22, nunca. Você ainda é servidor. Primeiro pega na faca. Vamos por uma partidinha de boliche. O que é? Que tente! Eita, que tente! Tente, pente, pente! Que foda, velho! Ai, cara. Predi, por favor, isso velho! Que é o cartão do Extra! Não, é isso, é isso! Só que tipo, agora é nada feirar. oi amor tudo bem da live eu tô na live fala logo tá bom depois eu desço acho que nem vai ter tempo de descer eu deixei as coisas já tudo no esquema tá bom deixa lá depois eu pego tchau que nós dois éramos dois eu feijão meu deus que é isso que é isso alguém se eu não bagulho maluco aí velho tira o microfone que você quer ver aqui aí ó presta atenção no jogo pô chorei de rir chorei de rir olha o trupeço eu olhei no boca a voz chopeço chopeço a família Adam chopeço meu deus vai Igor meu deus vai b vai b o cara chamou Igor de mongol velho mancada fala fala se dele não meu pensando que é qualquer um meu silêncio 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 o 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 12 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 Olha o tiro! Ai caralho! B2-2 então? B2-2. É, B2-2. B2-2 fundo. Todo mundo com granada também. É, granada, isso que eu ia falar. Ixi, eu não tenho dinheiro. Ah, tenho. Vai. Se você quer que eu drofe uma granada aí, eu drofe. Ah, já peguei. Vou smoker lá do outro lado. É, mano. Adorance é legal que tem mira. Bora, bora, bora. Invade, 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 invade. Nossa, morri. Invade todo mundo. Agora não. É, vai um parouro, não morre mesmo. Os caras... Os caras tão espertos. Tão segurando a minha, mano. Tô vazando aqui, hein. Firmeza, irmão. É, eu vou vazar também. É, eu vou parar, cara. Também vou então, manos. Também vou. Valeu, brods. Valeu, valeu. Valeu. Depois eu vou editar só as partes que a gente zoou, mano. Da hora, da hora. Aí eu vou, tipo, só cortar as partes que a gente aloprou. Falou aí, manos. Vai cortar quase nada. Vai cortar quase nada. Deixa a fua a transição. Falou, galerinha. Falou, valeu. Vai cortar o alopu. Olha só as partes! A fua, fua. A fua!